Aqui é o início do bairro Santa Rita. A rua Bernardino Antônio Leite e a rua Noroeste já receberam a obra de pavimentação. Agora onde realmente necessita de toda a parte da drenagem, todo esse trabalho de escavação, para que possamos dar uma qualidade de vida melhor aos moradores aqui do bairro Santa Rita. Agora aqui há 30 anos, era o maior transtorno. Felizmente agora chegou a infraestrutura, chegou a rede de ouro para a gente, e agora chegou o asfalto. Fico agradecido. 75 a 80% do bairro Santa Rita vai ser contemplado com essa grandiosa obra, receita própria do município. As demais outras obras que nós temos apresentado, Jardim Morumbi, Jardim Novo Aeroporto, Jardim Dourados, Jardim Carandá, Avenida Júlio Xavier, Antiga Ponta Porã, fonte exclusivamente zero do município. E isso é muito importante, esse grandioso desenvolvimento para todos nós três laguenses. O dinheiro público sendo bem aplicado para todos. Música Legenda Adriana Zanotto